Sra. Teresinha, vindo pra lá! Que o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Sra. Teresinha, padroeira dessa comunidade. O Deus como Deus, o misericordioso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Vamos em paz que o Senhor nos abençoe. Deus, muitas graças a Deus.